Olá, boa noite. O presidente do Supremo participa de reunião no Palácio do Planalto sobre a adoção de medidas para combater incêndios no país. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou que a justiça vai destinar valor de multas e penas pecuniárias para combater as queimadas. O STF anula a regra que permitia a deputados estaduais de Rondônia se afastarem por tempo indeterminado. O Prêmio assegura repasses a universidades públicas do Rio de Janeiro sem restrições do Executivo. O TRF da Primeira Região julga recursos de acusados de matar Bruno Pereira e Dom Filipes no Amazonas. O Ministério Público de Minas Gerais devolve à comunidade de Sabará imagem de santa furtada há quase 30 anos. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça aprova plano de ação da Política Judiciária Nacional da Primeira Infância. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 17 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal invalidou norma do Estado de Rondônia que autorizava os deputados estaduais a se afastarem por tempo indeterminado para tratar de interesses particulares sem a perda do mandato. Mais informações com a repórter Manuela Borges. O STF analisou uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Em julgamento virtual, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, afirmou que o artigo 56 da Constituição Federal já prevê expressamente a perda do mandato parlamentar se a licença ultrapassar 120 dias nos casos de afastamento por interesse privado. O ministro explicou ainda que as normas sobre perda de mandatos e licenças fixadas na Constituição se aplicam também aos deputados estaduais. E as leis dos Estados contrárias a esse entendimento são inconstitucionais. Os ministros acolheram a justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral da República de que, em razão do princípio da simetria, normas estaduais não podem tratar de forma diferente um tema definido pela Constituição Federal. O relator destacou ainda que as normas constitucionais dos Estados devem seguir os parâmetros nacionais determinados pela Constituição. A decisão foi unânime, mas para manter a segurança jurídica só terá efeitos a partir da data de publicação da ata da sessão de julgamento. Aqueles deputados que se licenciaram por mais de 120 dias, durante a vigência da norma agora invalidada, terão seus mandatos preservados. A Suprema Corte determinou que o governo do Estado do Rio de Janeiro repasse mês a mês a verba orçamentária para as universidades públicas do Estado. Em trás dos detalhes dessa decisão, é a repórter Viviane Novaes. A decisão atende ao pedido do Rede Sustentabilidade. O partido questionou a gestão financeira e orçamentária das três universidades públicas do Estado pelo governo do Rio de Janeiro. O partido alegou que o Executivo estaria deixando de liberar verbas e atrasando o pagamento de salários. O Supremo determinou que as verbas orçamentárias sejam transferidas às universidades na forma de duodécimos, como prevê a Constituição. O Executivo deve repassar um dozeavos da receita até o dia 20 de cada mês. Isto já ocorre em relação ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. No julgamento, prevaleceu o voto do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Mas o ministro deixou claro que as universidades não estão imunes às crises financeiras do Estado. Se a receita for menor do que a prevista no orçamento, o Executivo pode limitar a transferência de recursos. O Plenário Supremo, na sessão desta quarta-feira, deve anunciar um resultado do julgamento sobre medidas que o Ministério da Saúde deve adotar para garantir o atendimento em saúde de pessoas transexuais e travestis, de acordo com o gênero com o qual se identificam. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O pedido foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, que apontou obstáculos no acesso de transexuais e travestis ao atendimento pelo SUS. O PT alegou que pessoas trans que alteram o nome de registro civil não tinham acesso a serviços de saúde referentes ao seu sexo biológico. O julgamento começou no Plenário Virtual e depois foi para o físico. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Ele determinou que o Ministério da Saúde adotasse uma série de medidas para assegurar que a assistência em saúde respeite o gênero com o qual o paciente se identifica. Todos os ministros já votaram. Agora, o resultado será anunciado no Plenário Físico. Para o relator, consultas nas especialidades de ginecologia, obstetrícia e urologia, por exemplo, devem ser marcadas sem obstáculos burocráticos que possam causar constrangimento ou até atrasos nos atendimentos. Além disso, as mudanças não devem se restringir ao agendamento de consultas no SUS, mas devem valer para todos os sistemas informacionais da rede pública, garantindo à população trans acesso pleno e em condições de igualdade às ações e serviços de saúde. O Ministério da Saúde deve ainda informar às secretarias estaduais e municipais de saúde sobre os ajustes realizados nos sistemas informacionais do SUS e também prestar suporte para a transição dos sistemas locais. A seguir, o Ministério Público Eleitoral apura as circunstâncias da briga entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo durante o debate no último domingo. E ainda hoje, todas as informações sobre o julgamento do TRF1, os recursos de acusados de matar Bruno Pereira e Dom Filipes no Amazonas. Voltamos em instantes. O Ministério Público Eleitoral abriu investigação para apurar as circunstâncias da briga entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena e Pabllo Marçal. A Atena deu uma cadeirada no concorrente durante o debate de candidatos na TV Cultura na noite do último domingo. Em nota, o Ministério Público de São Paulo já havia manifestado reprovação às cenas e destacou a falta de urbanidade dos candidatos. O MP espera que daqui em diante o processo eleitoral siga da forma mais tranquila possível e que os embates fiquem limitados ao campo das ideias. A instituição afirma que tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que coloquem em enxaque a democracia. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, participou da primeira edição do Seminário Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro. O encontro foi promovido pelo Ministério da Justiça. Repórter Carolina Chaves acompanhou e tem os detalhes. O seminário discute a aplicação dos princípios de liderança feminina, a cultura de igualdade de gênero e o fortalecimento das habilidades de liderança feminina inclusiva. 42 servidoras que atuam em várias áreas da segurança pública, como de perícia, guardas municipais, polícia civil, penal federal e rodoviária federal, discutem formas de enfrentamento à desigualdade de gênero e de raça no setor. Segundo a Niela e Franco, é preciso colocar em prática medidas que possam criar um novo modelo de segurança pública. Pensar a segurança não somente no aspecto repressivo. Pensar a prevenção, a proteção, o atendimento humanizado são os pilares de uma política de segurança mais eficaz porque não nos preocupamos apenas em dar uma resposta após a violência. A gente quer chegar antes da violência acontecer e isso sim é transformador. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chamou a atenção para o esforço de todos, inclusive dos homens, na promoção de mais mulheres no setor ainda muito masculinizado. Os homens precisam participar ativamente deste processo. Nós temos que promover essa igualdade de forma ativa, não apenas de modo formal, simplesmente fazendo uma barretada àquilo que a Constituição estabelece em termos de isonomia entre os cidadãos e cidadãs brasileiras. Segundo o Fórum de Segurança Pública, as mulheres ocupam menos de 17% das forças de segurança nos estados. Apenas o Distrito Federal tem uma mulher no comando da Polícia Militar. A Polícia Federal nunca teve uma mulher como diretora-geral. Já na Polícia Rodoviária Federal, isso ocorreu uma única vez. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, apresentou a aula magna Mulheres na Segurança. Segundo ela, para que as mulheres alcancem a igualdade de direitos e espaços no trabalho, é preciso pensar também a igualdade de deveres em casa. Nós temos uma cultura na qual a gente sai do serviço e vai para casa, para a dupla jornada, para a tripla jornada, passa no supermercado, aí lembra que também esqueceu que tem que levar alguma coisa da farmácia, e depois, enfim, chega em casa. Enquanto isso, o homem passou no futebol e depois aproveitou para uma cervejinha com os amigos, e ali ele apresenta o desembargador, que por sua vez é amigo do ministro, e que na hora de lembrar na lista, sabe aquele que eu te apresentei? Pois é, ele está na lista para ministro do STJ, para ministro do TST. As relações se formam desse jeito. Se somos iguais, temos que ter as mesmas condições de chegar igual. O respeito às diferenças e a garantia dos direitos e da dignidade da pessoa privada de liberdade, é uma busca constante no sistema prisional. Em Cuiabá, um trabalho realizado em parceria entre o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio Educativo de Mato Grosso, GMF, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, e a Diretoria da Penitenciária Ana Maria do Coutumei, proporcionou a criação da Ala Violeta, uma iniciativa inédita no Estado, voltada às pessoas autodeclaradas LGBTQIA-PN+, na unidade feminina. Aqui é o respeito, a dignidade a esse público. Então, essa política se implantada através desse projeto Violeta, é muito importante e nos deixa muito felizes por inaugurar aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, um programa tão importante de atenção, de inclusão, de respeito e dignidade a esse público. Nós precisamos garantir aqui dentro da unidade, porque precisamos reinserir a sociedade, ao tratamento aqui dentro, dado digno, nós podemos entregar à sociedade um humano melhor. Inicialmente, sete cubículos de três raios foram separados para as mulheres privadas de liberdade, aqui na Penitenciária Feminina Ana Maria do Coutumei, em Cuiabá. Além de ser um espaço exclusivo às mulheres LGBTQIA-PN+, a Ala Violeta também traz políticas públicas exclusivas para essa população. Esse projeto, ele abrange uma situação ímpar para cada sujeito, ser o que se é, a existência sendo validada pelas instituições da qual ela cumpre pena. Então, a lésbica hoje, nesta realidade de configuração que nós inauguramos hoje, ela pode simplesmente existir, sem ameaças, sem agressividade física, moral ou psicológica. Inserida, sim, num contexto de trabalho, educação, inserção em políticas voltadas especificamente para a mulher lésbica. Com essa visibilidade, foram evitadas violências, agressões, tendo o nosso espaço, temos um olhar especial para a gente, a gente pode estar lutando da forma certa. Homem preso após vítima fazer reconhecimento por foto publicada em uma rede social, é absolvido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Michele Chiapa com as informações. O Código de Processo Penal traz no artigo 226 como o reconhecimento de pessoa deve ser realizado para que seja válido e esteja dentro dos limites legais. O objetivo é que não aconteça a identificação equivocada. Mas a advogada Isabela Lima explica que, mesmo assim, pode ocorrer o fenômeno dos erros honestos. Os erros honestos são erros compreensíveis, são erros não propositais, no sentido de que a vítima pode criar falsas memórias acerca do que ocorreu. Então, sim, no relato da vítima podem ter pontos controversos em relação ao que de fato aconteceu, principalmente pelo decurso do tempo. Um caso de reconhecimento equivocado chegou ao STJ. Conforme o processo, a vítima foi assaltada por dois homens em uma moto e acionou imediatamente a polícia. O piloto foi capturado, mas a pessoa na garupa fugiu. Por conta própria, a vítima vasculhou a rede social do homem preso. Ao ver fotos dos amigos, achou que um deles seria o suposto comparsa. As imagens foram levadas à polícia e foi feito um reconhecimento formal tanto na delegacia quanto em âmbito judicial. O suspeito foi preso e a defesa apresentou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. O relator no STJ foi o ministro Rogério Schett Cruz. Ele explicou que a identificação teve por base apenas a memória visual da vítima, vista no dia do crime por poucos segundos e sob grande tensão emocional. O ministro observou que, segundo vários estudos, a vítima em tais circunstâncias pode ser levada a identificações equivocadas e ao fenômeno dos erros honestos. Ainda segundo o ministro, a defesa apresentou documentos comprovando que o homem tinha fraturado a perna um mês antes do crime e que uma testemunha diz ter visto o réu com bota ortopédica na véspera do assalto, o que contrasta com a narrativa da vítima de que o criminoso teria descido da moto para anunciar o assalto e depois escapado da polícia ao fugir correndo. Os demais ministros da sexta turma seguiram o relator e o homem foi absolvido. A intimação pessoal do devedor de pensão alimentícia pode ser dispensada mesmo que o advogado não tenha poderes especiais para receber comunicações processuais. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Samoa da Peçanha. Na sessão, os ministros reforçaram que, como regra, é necessária intimação pessoal do devedor sobre a obrigação de pagar os alimentos e a possibilidade da prisão civil, mesmo se o advogado tiver poderes especiais para este fim. Porém, no caso julgado, diversas circunstâncias permitem configurar que o devedor teve ciência da ação e, por meio do advogado, exerceu o contraditório e se manifestou normalmente no processo. De acordo com os autos, os credores iniciaram a fase de cumprimento provisório de decisão interlocutória que fixou os alimentos e, por isso, foi determinada a intimação pessoal do devedor para pagar, provar que pagou ou justificar a absoluta impossibilidade de pagar o débito. Posteriormente, o devedor juntou ao processo procuração sem poderes específicos para receber citações ou intimações pessoais e, na sequência, apresentou exceção de pré-executividade. Após parecer do Ministério Público e novas manifestações dos credores e do devedor, o juízo decretou a prisão civil do réu, o qual impetrou habeas corpus em segunda instância e no STJ. A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andrigue, apontou que a Corte Especial estabeleceu que há a configuração do comparecimento espontâneo do réu com a apresentação de embargos à execução ou de execução de pré-executividade, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais para receber citação. No caso dos autos, a relatora apontou que, além da exceção de pré-executividade, os advogados seguiram atuando no processo e realizaram, inclusive, defesa de mérito, tanto em relação ao valor do débito alimentar, quanto no tocante à impossibilidade de prisão civil do devedor. Nancy Andrigue enfatizou a importância de a primeira intimação do devedor de alimentos ser realmente pessoal. Contudo, ela observou que as demais, relativas às parcelas da dívida alimentar que vencerem no curso do cumprimento de sentença, poderão ser validamente efetivadas na pessoa do advogado constituído pelo réu. Por conta disso, o habeas corpus foi negado. E a terceira turma do STJ decidiu que o juízo que expede carta precatória tem competência para julgar embargos de terceiro se o bem penhorado for indicado. Explica-se a decisão a repórter Jéssica Castro. Os ministros entenderam por unanimidade que, nos casos em que há indicação expressa do bem a ser penhorado pelo juízo que expede carta precatória, é dele também a competência para julgar os embargos à execução de terceiros. O entendimento foi firmado ao julgar recurso em ação de execução em que foi expedida a carta precatória do juízo em São Paulo para o juízo no Distrito Federal, com o objetivo de penhorar e expropriar patrimônio da empresa Expresso Brasília. Mas outra empresa do mesmo grupo, chamada Viplan, suscitou nulidade da penhora, alegando que o bem era de sua propriedade e que o juízo, que expediu a carta precatória, não detinha competência para determinar a expropriação. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a competência para apreciar os vícios na penhora e alienação do bem móvel em discussão seria do juízo do Distrito Federal, porque os atos para os quais se busca a declaração de nulidade foram praticados nele. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que, na execução por carta precatória, a competência para julgar embargos de terceiro, caso tratem sobre vícios ou defeitos na penhora, avaliação ou alienação de bens, deve ser do juízo que executa a carta precatória, salvo se o bem apreendido houver sido indicado pelo juízo que a expede, porque nessa hipótese atrairia competência para o julgamento dos embargos. Ao dar provimento ao recurso para reformar a corda um estadual, o colegiado observou que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo contraria entendimento do STJ. Foi considerado que, embora o vício apontado recaia sobre a penhora e alienação do bem que a Viplan afirma ser de sua propriedade e não da Expresso Brasília, constata-se que a indicação do imóvel foi feita pelo juízo em São Paulo, quando o expediu a carta precatória. Veja a seguir. Procuradores e servidores do Ministério Público recebem capacitação para atuar em casos de demarcação de terras no Brasil. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça aprova Plano de Ação da Política Judiciária Nacional da Primeira Infância. Voltamos já. Hoje, na sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, foi aprovado o Plano de Ação da Política Judiciária Nacional da Primeira Infância. Repórter Manuela Borges acompanhou. O Plano da Política Judiciária Nacional pretende capacitar os tribunais de todo o país para garantir os direitos das crianças com menos de seis anos. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu o estímulo de ações que promovam o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional nos primeiros mil dias da criança. Os primeiros seis anos de vida de uma criança, como nós bem sabemos e as pesquisas documentam, são os anos mais importantes na formação de uma pessoa. É o momento em que o cérebro é uma esponja capaz de absorver toda a informação que recebe e, portanto, esse é o momento certo de dar a essa criança nutrição adequada, capacidades cognitivas, valores, afeto e essa é a nossa grande preocupação. Neste plano de ação, cada estado deve elaborar ações de acordo com a realidade local para assegurar atendimento prioritário, direito à filiação e convivência familiar, acesso à justiça, planejamento familiar, prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil e à violência, licença maternidade e paternidade e proteção aos dados digitais. De acordo com a conselheira Renata Gil, demandas judiciais relacionadas à primeira infância já ocupam o quarto lugar no ranking do judiciário. Para a magistrada, é preciso que haja articulação entre diferentes segmentos da justiça para colocar em prática tudo o que o plano prevê, dando prioridade aos atendimentos psicológicos e à lista de adoção. Dentre esses eixos da primeira infância, a gente entende que é muito importante que seja melhorada a questão da fila de adoção, a gente tem algumas prioridades, a entrega voluntária de crianças, o governo do Distrito Federal tem um projeto muito bacana e a gente quer incorporar isso e melhorar a situação das varas de infância e juventude, especialmente com relação a psicólogos e assistentes sociais. A política judiciária nacional para a primeira infância vai ao encontro do marco legal que trata dessa fase da vida, instituído por lei em 2016. Entre os avanços trazidos pela legislação, o aumento da licença paternidade, o direito à estimulação precoce e direitos para as gestantes que optam entregar o filho para adoção ou ainda que estão em situação de privação de liberdade. A lei também define como prioridade a qualificação de profissionais envolvidos com a primeira infância e a destinação de recursos para efetivar políticas públicas que priorizem esses direitos. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, disse que o órgão vai fiscalizar e fazer de tudo para que o plano de ação da política judiciária nacional para a primeira infância seja integralmente cumprido. Este é um tema caro para o Brasil e a corredoria não poderia se portar de outra forma, se não apoiando e incentivando a implementação deste projeto, de forma que em brevíssimas considerações a corredoria se coloca mais uma vez à disposição para implementar isso e ver a execução desse plano na sua integralidade. E também na sessão de hoje do CNJ foi lançada uma versão atualizada e com linguagem simples do registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente à comunidade LGBTQIAPN+, conhecido como o formulário Rogéria. O objetivo é unificar os procedimentos para acolher melhor as vítimas. Marta Ferreira tem as informações. Em 2023 morreram de forma violenta no país 230 pessoas LGBTI. O dado é do Observatório de Mortes e Violências LGBTI+, no Brasil. O número equivale a uma morte a cada 38 horas. O formulário Rogéria, que ganhou esse nome em homenagem à atriz falecida em 2017, é um instrumento para agilizar a coleta de dados em caso de LGBTfobia e assim facilitar as respostas institucionais e minimizar a repetição da violência. Criado em 2022, o formulário ganhou agora uma versão mais atualizada, com uma linguagem simples e estará disponível no país inteiro. Ele será aplicado por delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública, equipes psicossociais dos tribunais, instituições de assistência social, saúde, acolhimento e proteção a vítimas de violência e violações de direito. Ele vai subsidiar a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e das redes de proteção na gestão dos riscos que foram identificados nessa área. Em uma sociedade como a nossa, em que a violência contra as pessoas do grupo LGBTQIA+, atinge níveis preocupantes, é de extrema relevância, a fim de que nós possamos promover e garantir a integridade e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Um passo importante para a eficácia do documento é a capacitação dos agentes que trabalharão diretamente com o registro das ocorrências. Para que haja uma integração dos dados, foi assinado hoje um acordo de cooperação entre o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Desafios quanto à caracterização da violência denunciada como relacionada à identidade de gênero ou orientação sexual pelo sistema de justiça. Desafios com relação ao reconhecimento da violência LGBTQIA-fóbica no momento do registro dos boletins de ocorrência, dificuldade no preenchimento dos sistemas das delegacias policiais. É um exemplo de como o Estado deve conjugar esforços para combater o mal que pode eventualmente solapar as instituições republicanas e a própria vida harmoniosa das pessoas em sociedade. Embora o CNMP tenha avançado na concretização de ações para conscientizar a população sobre a relevância do respeito à orientação sexual e identidade de gênero, ainda há muito a se fazer. Autora das propostas que ajudaram na elaboração do formulário Rogéria, a cantora Daniela Mercury participou do lançamento da nova versão e ressaltou a relevância de iniciativas como essa no combate à discriminação. O formulário Rogéria, que será implementado em todo o país, é uma resposta concreta à violência que insiste em silenciar a nossa comunidade. É uma ferramenta que não apenas reconhece, mas acolhe e registra violência contra pessoas discriminadas. A Escola Superior do Ministério Público da União está promovendo um curso de aperfeiçoamento para procuradores e servidores sobre a atuação em casos de demarcação de terras no Brasil. Márcio Fontenelle tem as informações. A plataforma de territórios tradicionais, criada com o objetivo de reunir informações precisas sobre as regiões destinadas a comunidades e povos originários, é a base das aulas ministradas para servidores e membros do Ministério Público. A gente trouxe mais de 20 colegas do Brasil todo, representantes da sociedade civil, da academia, para a gente discutir como aprofundar esse esforço de reconhecimento dos territórios tradicionais a partir da autodeclaração dos territórios pelas próprias comunidades dentro desse ambiente virtual que o MPF e o CNPCT coordenam, que é a plataforma de territórios tradicionais. Até 19 de setembro, serão apresentados painéis com temas focados na conservação ambiental e regularização fundiária de territórios tradicionais, além de estratégias para o combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, à grilagem de terras públicas e à violação de direitos humanos no campo. É sabido que, onde essas populações estão, a preservação ambiental é muito forte. E, às vezes, pode haver também, essas populações podem estar presentes em florestas nacionais ou em áreas de preservação permanente. Então, ter esse mapa no Brasil permite com que nós possamos atuar melhor. E o curso é exatamente para isso, fazer uma troca entre integrantes dessas populações, instituições que trabalham com essas populações e membros do Ministério Público e saber utilizar também a plataforma. O curso Territórios Não Demarcados – O Que Fazer recebeu 176 inscrições e foi acompanhado de forma online por mais de 300 interessados. As atividades acontecem na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília. A sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu magistrados, advogados, professores e estudantes de direito para o colóquio Lei de Drogas – Desafios e Perspectivas no Brasil. A repórter Katia Matos acompanhou. O organizador do evento, o desembargador Enéia Xavier Gomes, afirma que grande parte dos crimes têm relação com as drogas. A lei de drogas tem a maior incidência, proporcionalmente, dentro da população carcerária brasileira. Nós temos cerca de 30% dos presos decorrem de crimes ligados à lei de drogas. Portanto, a ideia do colóquio é fazer uma reunião entre a teoria e a prática, aquilo que os aplicadores do direito precisam estudar para a gente aplicar uma lei mais justa, mais correta e aquilo que a doutrina tem ensinado sobre o tema. A primeira palestra foi direto da Espanha. Por videoconferência, a professora de Direito da Universidade de Sevilha, Cristina Garcia, falou sobre as diretrizes da regulação antidrogas na Espanha. Em seguida, o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Fernando Abreu, discorreu sobre a macrocriminalidade relacionada às drogas. Lavagem de capitais, corrupção de menores, ou seja, há diversos delitos que estão hoje notadamente associados à simples venda de uma substância entorpecente de droga para um usuário. Já o professor de Direito Penal da UFMG, o advogado criminalista Frederico Horta, abriu um painel sobre a punibilidade dos informantes do tráfico, o caso dos olheiros. Quem fornece aos grupos criminosos do tráfico informações importantes para a realização relativamente eficaz e segura desse comércio, desse negócio ilícito. O debate incluiu políticas públicas, tratamento de usuários e desafios na repressão ao tráfico de drogas. Esse colóquio de Direito Penal é muito importante para que nós possamos discutir e refletir um pouco sobre esse aspecto da lei de drogas. Existe muita má informação a respeito disso. Nós precisamos abertamente discutir sobre o assunto, debater sobre isso, até para a gente criar políticas públicas a respeito do problema das drogas. No intervalo do colóquio, o desembargador Enéia Xavier lançou o livro Lei de Drogas Comentada. Nós fizemos uma análise minuciosa de cada um dos seus dispositivos e do impacto de cada um desses dispositivos no dia a dia forense. O evento foi encerrado com uma palestra do presidente do IBERC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. O doutor Nelson Rosenwald falou sobre o mínimo indenizatório nos casos de tráfico de drogas, o diálogo entre o direito civil e penal. O mínimo indenizatório é um instituto criado pelo Código de Processo Penal e que tem grandes efeitos na legislação civil e na legislação penal. Então, o meu objetivo é destrinchar exatamente o estado da arte atual da doutrina e da jurisprudência sobre como esse tema tem sido conduzido. O presidente do TJMG, desembargador Correia Júnior, destacou a importância deste debate na sede do tribunal. É uma discussão muito atual, um tema muito relevante no âmbito do direito penal e é muito importante que nós, do Poder Judiciário, dialoguemos com a academia para absorver as informações e, a partir daí, prestar a jurisdição de uma forma com qualidade, rapidez e concentrânea com o entendimento da atualidade. Profissor das que atuam no Sistema Prisional de Mato Grosso estão recebendo capacitação sobre a importância da leitura na formação e transformação do indivíduo. A iniciativa contribui com os projetos desenvolvidos nas unidades do Estado. Veja na importagem de Eli Cristina Azevedo. A importância da leitura na formação e transformação do indivíduo foi um dos temas trabalhados durante a capacitação online, práticas de leitura no Sistema Prisional e Remissão de Pena, realizada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso, GMF, para profissionais como pedagogos e professores que atuam no sistema. A leitura é um instrumento importantíssimo para a aprendizagem do indivíduo, porque ela promove a melhoria do nosso conhecimento, a nossa capacitação, amplia horizontes. A leitura é importante também, porque ela possibilita que o indivíduo desenvolva uma autocrítica, especialmente em relação ao privado de liberdade, que ele possa, a partir dessa autocrítica, verificar quais caminhos ele traçou para chegar aonde ele chegou e o que ele pode fazer para sair do local em que se encontra. Também foram abordadas normativas e experiências de projetos desenvolvidos em unidades penitenciárias de Mato Grosso. Conforme o juiz Bruno de Oliveira Marques, responsável pelo eixo educação no GMF, a formação faz parte da meta do grupo de implantar a leitura no cárcere nas 41 unidades prisionais do Estado. Para o atendimento deste objetivo, algumas ações foram traçadas. A primeira delas, a nomeação de profissionais pedagogos para auxiliarem no projeto Remissão pela Leitura, por meio da Secretaria de Estado de Educação. Também a doação de acervo bibliográfico, mais de 1.500 livros foram doados, com a previsão de doação de mais de 2.500 até o final do ano, para a estruturação de bibliotecas nas unidades prisionais. E agora nós estamos, juntamente com a SEDUC e com a Secretaria de Administração Penitenciária, promovendo uma capacitação a esses profissionais, professores, pedagogos e também voluntários, que atuarão neste processo, nesta ação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu dois recursos relacionados à Operação Lava Jato da sessão desta terça-feira. Em um deles, os ministros concederam o regime semiaberto ao ex-deputado federal, Aníbal Ferreira Gomes, condenado por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. O recurso do ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes foi aceito pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema na Petrobras, no âmbito da Operação Lava Jato, em 2020. Aníbal questionou no STF ilegalidade das provas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e contradições no cálculo da pena. O julgamento foi iniciado em 2021 e estava empatado, pendente de proclamação de resultado apenas. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, em caso de empate de julgamento de matéria penal no STF, o resultado mais favorável se mantém. Nesse caso, prevaleceram as divergências dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A pena imposta a Aníbal em 2020 foi de 13 anos, um mês e dez dias de reclusão em regime inicial fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão desta terça-feira, Aníbal vai cumprir pena apenas em razão da condenação por lavagem de dinheiro no regime semiaberto. Ministério Público de Minas Gerais devolve à comunidade de Sabará imagem de Santa Furtada há quase 30 anos. E você vai ver também, ministro Luiz Hoverdo Barroso anuncia que a Justiça vai destinar valor de multas e penas pecuniárias para combater as queimadas. Voltamos já. O plenário do STF deve reiniciar o julgamento que questiona a lei do município de Uberlândia, Minas Gerais, que proibiu a vacinação compulsória contra a Covid-19 e a aplicação de restrições aos não vacinados. Repórter Pablo Lemos. A lei municipal está suspensa desde abril de 2023 por decisão do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. A manutenção ou não da decisão estava sendo analisada no plenário virtual, mas por causa de um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, deve agora ser discutida no plenário físico. A norma estabelece que nenhum gestor da administração pública de Uberlândia pode exigir dos servidores comprovante de vacinação contra a Covid-19. A lei ainda prevê que nenhuma pessoa poderá ser impedida de frequentar local público ou privado por ter se recusado a tomar qualquer vacina, inclusive a da Covid-19. A ação foi apresentada pela rede Sustentabilidade. O partido alega que a lei vai contra o entendimento do STF, que considerou constitucional a vacinação compulsória e a imposição de medidas para quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid. Ao conceder a eliminar, o ministro Barroso confirmou o argumento do partido e também destacou a jurisprudência do tribunal de que matérias relacionadas à proteção da saúde devem ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção e que sempre que houver dúvida, deve-se adotar a medida mais conservadora para evitar o dano. No plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e a ministra, hoje aposentada, Rosa Weber, votaram para acompanhar o relator. Com o pedido de destaque do ministro Nunes Marques no julgamento no plenário físico, todos terão que votar de novo. Só não vai votar o ministro Flávio Dino, porque o voto da ministra Rosa Weber, a quem ele substituiu, será mantido. O empresário Thiago Brenan foi condenado por crime de estupro com emprego de violência física e grave ameaça contra a mulher. A pena foi fixada em 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ele foi condenado por estuprar uma mulher em São Paulo e ameaça de divulgar vídeos do caso na internet. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região analisou na tarde desta terça-feira os recursos apresentados pelos três acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dominique Phillips, ocorrido na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em 2022. Os detalhes com Ana Paula Souza. Os homicídios ocorreram em razão do trabalho realizado no combate aos crimes ambientais na região. Bruno Pereira estava licenciado de seu cargo na FUNAI e atuava como consultor da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E Dominique Phillips era colaborador do jornal britânico The Guardian e entrevistava lideranças indígenas e ribeirinhos para o livro Como Salvar a Amazônia. Os réus Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Osenei da Costa de Oliveira estão presos pelos crimes de duplo homicídio e ocultação de cadáveres. Eles pretendiam reverter a decisão da primeira instância que determinou a realização de um tribunal do júri. A defesa alegou que essa decisão foi tomada sem que os advogados dos réus tivessem acesso aos depoimentos de testemunhas de acusação. Mas durante o julgamento da quarta turma aqui no TRF1 os magistrados entenderam que nenhum fato houve durante a instrução que justificasse esse pedido. O relator desembargador federal Marcos Augusto de Souza concluiu que a decisão de levar os réus Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima a júri popular está em acordo com as previsões legais. Mas entendeu que Osenei da Costa de Oliveira não teve o mesmo grau de participação no crime e por isso deve ter um julgamento que aconteça de forma diversa. A Justiça Federal autorizou uma operação contra um esquema internacional de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Anderson Arco Verde tem as informações. A operação mobilizou 190 policiais federais em cinco estados. Os agentes encontraram caixas e pacotes com grande quantidade de dólares, euros e reais. Segundo as investigações, o esquema tinha cinco núcleos independentes que, em dois anos, teriam movimentado mais de 82 milhões de reais. Os criminosos depositavam dinheiro do tráfico em contas bancárias em nomes de laranjas e comércios, principalmente supermercados na região de fronteira. Após a movimentação nos bancos, os recursos eram mandados para casas de câmbio no exterior e ficavam à disposição das organizações criminosas. A Justiça autorizou 34 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, além de outras medidas, como o bloqueio de 82 milhões de reais dos envolvidos. E uma investigação da Polícia Federal quer descobrir a causa dos incêndios em todo o Brasil. Em Brasília, o fogo já consumiu mais de 2 mil hectares do Parque Nacional. O Ministério Público de Minas Gerais recuperou uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, furtada há quase 30 anos. Vamos ver. O fogo já consumiu mais de 2 mil hectares do Parque Nacional de Brasília e defastou imensas faixas de vegetação. Mais de 500 pessoas, entre bombeiros e brigadistas, trabalham no combate a um incêndio. A PF está atuando para descobrir os autores. A investigação faz parte dos 52 inquéritos abertos pela instituição para apurar as ocorrências em todo o Brasil. Há três dias, a fumaça e a fuligem cobrem o céu de Brasília, o que levou à suspensão das aulas em 28 escolas públicas e na UNB. Por determinação do governador Ibanez Rocha, as férias dos bombeiros do DF foram interrompidas. A Polícia Federal descobriu uma coleção de animais exóticos ilegais durante uma operação em garimpos de Mato Grosso e do Pará. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São José do Rio Preto. As investigações apontaram que empresários comercializavam ilegalmente ouro e usavam empresas de fachada e laranjas para ocultarem a origem ilícita do dinheiro. Somente nos últimos quatro anos, o esquema teria movimentado cerca de 3 bilhões de reais. Além de dinheiro, ouro e muitas armas, o que surpreendeu os agentes foi uma coleção de animais exóticos trazidos da África. Antílopes, búfalos, hipopótamos, girafa e até um leão empalhados foram encontrados na mansão de um dos suspeitos. Segundo o IBAMA, não há documentação dos animais. O Ministério Público de Minas Gerais devolveu à comunidade de Samará uma imagem de Nossa Senhora do Carmo furtada de uma igreja da cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. A escultura foi recuperada após uma denúncia recebida pela plataforma Sondar. A partir das informações, o MP instaurou uma investigação para apurar a denúncia e adotar as providências para o resgate da imagem que seria leiloada em Campinas, São Paulo. A santa pertence ao acervo da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, uma das belas obras de Aleijadinho e outros artistas. A imagem esculpida em madeira é do século XVIII. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Alberto Barroso, participa de uma reunião no Palácio do Planalto com os presidentes da República, da Câmara e do Senado. Eles discutem medidas conjuntas contra as queimadas no país. Ao vivo, o repórter Viviane Novaes tem as informações para a gente. Oi, Viviane. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A reunião no Palácio do Planalto foi convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, participam os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, ministros de Estado e especialistas em mudanças climáticas. O encontro discute ações de combate às queimadas de forma conjunta, como um tema de Estado e não de governo. O presidente da República reconheceu que as ondas de calor e a seca contribuem para a situação dramática que o país vive, mas ressaltou a suspeita de incêndios criminosos. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, falou agora há pouco. Ele disse que hoje mais cedo, durante a sessão do Conselho Nacional de Justiça, foram aprovadas duas resoluções. Uma destina as verbas das penas pecuniárias e das multas em ações coletivas para o enfrentamento às queimadas no país, nos moldes do que foi feito em favor do Rio Grande do Sul durante as enchentes de maio deste ano. E a outra recomenda que os juízes dêem prioridade ao julgamento de crimes ambientais. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E também em Brasília, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, foi internado ontem à noite no Hospital Defstar com quadro de broncopenumonia. De acordo com o boletim médico do hospital, o ministro está estável, respirando espontaneamente, mas sem previsão de alta. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. A boa noite para você. Música